Olá pessoal, mais uma vez aqui nós estamos falando da aula 4 agora, a respeito de fator de potência, uma aula extremamente interessante, muito utilizada esse conceito na área de elétrica. Esse nosso vídeo vai ter um diferencial em relação aos vídeos que vocês encontram no Youtube, que além da parte conceitual, da parte física sobre o fator de potência, o seno de fio, nós vamos falar também de algumas ferramentas matemáticas para interrelacionar a parte real, a potência quarente e a parte reativa do triângulo de potência. Então, por favor, deixem o seu like, façam seus comentários e inscrevam-se nesse canal, porque isso faz a gente ficar motivado e daí então as coisas começam a acontecer. Mais vídeos passam a ser publicados, que a nossa intenção é justamente essa, é criar diferencial nos vídeos e de alguma forma colaborar com os estudantes, os técnicos, os estudantes de engenharia e todos os profissionais da área de elétrica. Uma novidade que eu tenho para vocês é que a Lada de Treinamento vai fazer um sorteio de um curso online de CLP. E as regras para esse sorteio vão ser relatadas no finalzinho do vídeo. Então, por favor, vejam o vídeo até o final e inscrevam-se no canal, deixem o seu like e vamos ao vídeo. Olá, gente. Tudo bem? Então, vamos dar mais um vídeozinho aqui sobre catura de potência, que é um item importante para as aulas de inversores de frequência, do nosso curso de inversores de frequência. Então, nós vamos falar sobre o fator de potência, que é, na verdade, o número. O número é importante, ele é o cosseno de fio. Aí as pessoas ficam querendo saber o que significa esse cosseno de fio. Na verdade, o que acontece é o seguinte, nós temos uma potência gasto, e essa potência a gente sempre é somente a potência real. Para que a gente viesse a gastar só a potência real, não poderíamos ter cargas reativas, como motores, por exemplo. Os motores representam uma carga reativa, e é uma carga reativa que adianta a tensão com relação à corrente, ou atrasa a corrente com relação à tensão. Então, observando aqui o nosso ciclo trilométrico, quando eu ando com um vertor nesse sentido aqui, eu cheguei aqui a 90 graus, por exemplo, eu voltei de 180, 270, 360, como eu ando no sentido anti-horário, eu estou atrasando. Então, aqui eu estou atrasando a minha corrente com relação à tensão. E, caso eu faça esse movimento no sentido contrário, quando eu trabalho com cargas capacitivas, por exemplo, eu vou adiantar a minha corrente com relação à tensão. Então, nós temos as cargas reedutivas e as cargas capacitivas. E o que mais temos numa indústria são cargas reedutivas, são motores. E esses motores, eles consomem uma potência, e essa potência nem sempre ela gasta totalmente no trabalho que está sendo realizada. Parte dessa potência é transformada em campos eletromagnéticos, enfim, você acaba perdendo essa energia e ninguém consome ela. Você não transformou ela em trabalho, ela foi perdida, virou algum outro tipo de energia não utilizada no nosso trabalho. E aqui não, aqui é toda essa energia utilizada no nosso trabalho. Vou pegar a linha azul aqui, parte real, é a energia que realmente é gasta. E as nossas concessionárias de energia, elas querem que você tenha um aproveitamento, um aproveitamento total, um aproveitamento bom. E aí que eu obrigo o pessoal cumprir pelo menos com o cosseno de fio igual a 0,92. Então, o cosseno de fio igual a 0,92 seria o limite. O que vem a partir, abaixo disso aqui, já está fora de cogitação. Então, se a indústria tiver um cosseno de fio inferior a 0,92, ela já vai pagar uma multa, o que não é nada agradável. E, de qualquer forma, não é interessante nem para a concessionária e nem para o consumidor. O consumidor também tem um ângulo muito abaixo de 0,92. Primeiro, o que passou por 0,92 já paga o multa. Mais abaixo do 0,92, eu vou colocar 0,60, 0,70. Quanto menor, se você não ver, menos aproveitamento, eu vou ter na minha parte real, ou uma parte que você vai ter uma carga reativa muito grande. O que a indústria faz para minimizar esse efeito de perda e para tentar corrigir esse ângulo? Primeira coisa, vamos ver o que é esse ângulo. Então, o pessoal que estudou trigonometria, o pessoal que não estudou trigonometria ainda ou não lembra mais, o que acontece é o seguinte, aqui nós temos o nosso círculo trigonométrico. O raio do nosso círculo trigonométrico é igual a 1. E aqui eu tenho um vetor que se desloca. Então, esse vetor, quando se desloca, vamos supor que ele esteja aqui, ele provoca duas sombras, ele provoca uma projeção aqui na horizontal e provoca uma projeção na vertical. A projeção na horizontal é o cosseno, a projeção na vertical é o seno. E aqui também nós podemos trabalhar com os conceitos da geometria aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, o nosso raio é a hipotenusa. O cateto oposto é o meu seno e o cateto adjacente é o meu cosseno. Mas adjacente é quem? Adjacente é o ângulo. O ângulo está aqui. Cateto adjacente significa perto, próximo, do lado, adjacente. E o cateto oposto realmente está oposto ao nosso ângulo. Cateto oposto, seno, cateto adjacente, cosseno. Seno sobre cosseno, tangente. Eu posso trabalhar com tangente, com seno, com cosseno. Mas aqui, no nosso caso, é cosseno. O número que você multiplica a potência aparente para conseguir descobrir o que? A potência real. Esse é o cosseno. E isso que é utilizado para controlar os nossos consumidores. E o seno? Para que serviria o seno? Seno, por exemplo, se você tem a potência aparente, que é descobrir qual é a parte reativa da sua fábrica, você, ao invés de multiplicar pelo cosseno, vai multiplicar pelo seno do mesmo fio. Ah, eu tenho aqui a parte reativa, eu tenho a parte real e preciso descobrir a minha potência aparente. Como é que eu faço para descobrir isso? Aplico o teorema de Pitágoras. Raiz quadrada de c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado. Aí, o que está aqui, a potência aparente, pode ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado somada com a parte reativa ao quadrado. Isso aí é tranquilo, você vai ter, então, a sua potência aparente a partir do cosseno fio do conhecimento da parte real e do conhecimento da parte reativa. Ah, eu tenho aqui a minha parte real, eu tenho a minha potência aparente, eu quero descobrir a parte reativa. Pega a potência aparente, multiplica pelo seno do fio e vai achar o quê? Vai achar a nossa parte imaginária aí, a nossa parte reativa. Então, gente, o pessoal que gosta de estudar matemática, que gosta de trigonometria, lembrar que às vezes você pega um conceito estranho, por exemplo, vamos trabalhar com números imaginários. Aí, o que é o número imaginário? Ah, o número imaginário é porque raiz de menos um, raiz de menos um não existe, é um número imaginário. O fato de que estava um número negativo na raiz que caracteriza o número imaginário. E aí, muita gente, muita literatura aí trabalha com o operador jota para fazer essas operações de rotação de ângulo, né? Aqui, por exemplo, você tem aqui uma determinada impedância, aí, no caso da parte reativa, né? Quando a reatância é indutiva, eu pego e multiplico o valor do módulo dela pelo operador jota ou então, operador pi, tanto faz, né? Aí, quando você multiplica pelo operador jota, você anda de noventa graus. Aí, mas por que que o jota é raiz de menos um? Imagina, nesse operador jota, você multiplica por noventa graus, eu achei já que tem essa posição de noventa graus. Depois, multiplica por mais noventa graus, ele fica aqui. Eu multipliquei por jota e multipliquei por jota do novo. O que que eu consegui? Eu consegui um vetor em oposição ao vetor de origem. Se o vetor de origem tá apontando nesse sentido aqui, o meu vetor de oposição vai estar nesse sentido aqui. Os vetores opostos, eles vão o quê? Ou vai ter um sinal negativo, né? Imagina que isso tem um sinal positivo. Então, esse aqui vai ter um sinal negativo. Se eu chamar esse vetor aqui de v, né? Esse aqui vai ser menos v. Mas eu não multipliquei por j, multipliquei sim, porque é uma e duas vezes. Então, esse camarada aqui, ele já tem que ser menos v, e também é menos v o quê? É menos v vezes menos v multiplicado por j elevado ao quadrado. Então, v menos v multiplicado por j elevado ao quadrado vai ser igual, em módulo, ao vetor v de origem. Aí eu falo, mas quem é o meu operador j? Como é que eu provo que ele é a raiz de menos 1? É fácil, você pega, deixa o j aqui, ó, aqui embaixo, ao quadrado, passa esse menos v pro outro lado, eu vou ter menos v sobre menos v, que vai ser igual a quem? A menos 1. Ah, aqui é j ao quadrado e aqui é menos 1, beleza. Então, eu vou pegar o j, né? E vou achar a raiz quadrada de menos 1. Quem é, na verdade, o j? A raiz quadrada de menos 1. Por que que o pessoal começou a falar que ele é um número imaginário? Porque a raiz de menos 1 não existe no campo real da matemática, ela só existe no campo imaginário. Então, nada de ficar pensando que as coisas são muito difíceis, porque apareceu o número imaginário, que ele tem que imaginar e tal, não é bem assim. A matemática é extremamente simples, extremamente lúcida, pra você aplicar aí nos nossos conceitos de eletricidade. Então, gente, voltando aqui, cosseno, filho, né? Tem que ser o mínimo, 0,92. Abaixo disso, já passa a apagar 1. O ideal é que ele seja igual a 1, né? Mas aí fica muito complicado. Os artifícios que o pessoal da indústria utiliza pra cancelar essa parte reativa aqui é colocar um banco de capacitores e criar um vetor igual e em oposição. se ele tiver conhecimento do valor da parte reativa dele, que atrasou a corrente com relação à tensão, ele coloca um banco de capacitores com uma reatância capacitiva de igual valor em módulo, mas de sentido oposto. Aí ele vai cancelar a parte reativa gerada pelas bobinas, os motores, vai conseguir, então, compensar esse ângulo. E essa é a luta de todo mundo que trabalha na indústria, tentar compensar, né? Esse ângulo do fator de potência que é o oposição de FI. E não é fácil porque a todo momento essas cartas variam. Então, você tem que, a todo instante, mudar o valor da capacitância. Tem até alguns dispositivos que já são automáticos. Ele percebe a mudança na reatância indutiva e já aumenta automaticamente a capacitância, fazendo com que haja uma correção automática do fator de potência. Isso aí é o melhor dos mundos pra a gente conseguir economia de energia. Pessoal, eu espero que tenha sido bom aí, que tenham gostado, né? A gente vai continuar com essas aulas e aguardem aí as nossas próximas aulas, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com relação ao curso que vai ser sorteado, é um curso de CLP online. Tem aproximadamente 40 horas. É um curso extremamente voltado pra parte de automação, uma aplicação do CLP na área de automação industrial. Esse curso tem sido vendido à beça por aí no Brasil inteiro, né? E a Láder está querendo divulgar mais e também está querendo oferecer algumas licenças. E, assim, o pessoal pode apresentar esse certificado pras empresas, né? Eles são aceitos nas empresas e tudo mais. é um curso em que você vai começar a entender e aplicar, por exemplo, a linguagem Láder, vai conhecer alguns tipos de CLPs pra fazer programação, as aplicações, tudo isso vai acontecer, ok? Agora, vamos falar um pouco, detalhe importante, tem certificado, né? Você vai receber um certificado do curso com a carga horária, tudo direitinho. Agora, pra participar desse sorteio, tem três detalhes, né? Importante que eu vou lembrar. Primeiro, você tem que dar o like. Segundo, você tem que estar inscrito no canal. E terceiro, você vai ter que fazer um comentário utilizando essa hashtag aqui, Láder Treinamento, ok? Qualquer comentário, por mais simples que esteja, coloca a hashtag Láder Treinamento e aí, então, você vai estar também ajudando a divulgar a nossa empresa, ajudando a divulgar o nosso canal. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenha sido bom. Um outro detalhe importante é o seguinte. O sorteio, ele vai ser disparado quando nós atingirmos a média de 100 likes, ok? A partir desse momento, então, a gente vai pegar aquela população que está enquadrada nessa regra, né? Nessas três regras, e vai fazer o sorteio do curso online. Então, um grande abraço pra todos, bom feriado e até a próxima!